O seu olhar e deixe o mundo perceber Descendo, doendo, mas eu cresci E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, oh meu Deus Hoje vai acontecer Deus vai derramar poder Deus vai passar E o nosso amor durará Essa edição abre meu novo EP Que se chama Águas Ou não, A Fonte, A Fonte A Fonte, A Fonte Abra a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez Ele é o teu criador O seu olhar O seu olhar O seu olhar O seu olhar Eu também Eu também Sem bilhões de feces Mas eu vou cantar Sempre cuidarei de ti Sou o dono do amanhã Estou aqui As marcas das escolhas que eu fiz Sem perceber Peguei atalhos ao vazio Vejo longe a luz Saiu do escuro que criei Que é bem De fazer você Suscitar Não tem Tudo bem É Diga Acharaii isso tudo bem Tudo bem diga Acharai o meu Deus O meu Deus Acharai o meu Deus Acharai o meu Deus Eu não vou olhar Eu vou te ajudar Acharai o meu Deus Acharai o meu Deus Eu quero todas as coisas Porque te amo Me prostro diante de ti Porque te amo Escolho a boa parte Porque te amo Eu quero todas as coisas 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 E eu quero nova Mas a finals